Pessoal, vamos entrar aqui no apartamento. O apartamento muito bem cuidado, pessoal. Alguns detalhes a gente tem aqui como o madeiramento, detalhes em gesso, esse painel aqui ficou muito bonito, deu uma pegada mais rústica e olha essa cozinha pessoal, cozinha planejada, pegou também um pouco da parte da lavanderia, já fez a lavanderia, olha os armários, aqui foi feita também a parte de mesa né, assim tudo planejado e aqui a gente tem a parte da sacada. Seguindo em linha reta aqui a gente já tem acesso ali ao centro norte. Piso laminado, vai ser uma casa bem acolhedora. Aqui a gente tem o quarto principal, um quarto de um tamanho excelente, já vai ficar o ar condicionado, igual eu falei, detalhes em gesso, um guarda roupa enorme pessoal, aqui do teu quarto, assim um ótimo ambiente, um lugar bem gostoso. Hoje a gente tá num dia chuvoso né, mas mesmo assim, tá um dia, um céu bonito né. Outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, um detalhe aqui do papel de parede, bem bonito, com textura, vamos seguir agora aqui para o banheiro, um banheiro de um tamanho excelente, e aqui o quarto, segundo quarto né, o ar condicionado não vai ficar, tá, desse cômodo aqui, também um quarto que cabe tranquilamente, uma cama de casal e um guarda roupa. assim, é um apartamento de um tamanho bom, bem acabado, com alguns detalhes únicos, como essa parede, e também que vai ficar com a parte da cozinha planejada. Se é isso que você busca, entre em contato conosco, vai ser um prazer te atender, e quem sabe, aqui não seja o seu novo lar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.